Bora falar aí do Star Pro's, porque ele vai terminar e o conteúdo vai acabar indo pro Disney Pro's. Dá uma olhadinha. Olha só, pessoal, a Disney define data para a fusão dos catálogos do Disney Pro's e do Star Pro's. Pra quem não sabe, o Star Pro's, que é um aplicativo do grupo Disney, vai acabar e vai ser incluso dentro do Disney Pro's. Disney Pro's tá fazendo isso, né? Eu já tô percebendo, já fez com alguns aplicativos. Realmente não tem necessidade de uma emissora, de uma empresa ter não sei quantos streamings, né? Isso só gera prejuízo, até porque eu nunca vi ninguém falando que vai assinar o Star Pro's. Então, tipo, quanto mais eles juntarem esses streamings num stream só, é bom pro próprio Disney Pro's. Eles podem fazer com que dentro do próprio Disney Pro's tenha subcamadas, tipo, tenha o Disney Pro's normal e tenha outras camadas ali. Já volto. Voltei rapidinho. Eu tava falando que mesmo, assim, eu acho que ao fazer isso, eles podem fazer com que o aplicativo se torne mais interessante, porque ele pode ganhar subcamadas, tipo a subcamada do Star Pro's, do YouHulu, enfim. Então, tipo, quem entrar lá, igual o grupo preto tem hoje em dia, é o aplicativo normal, mas tem a subcamada lá do Multishow, do Viva, onde você vai ali e consuma os materiais daquela parte mais adulta, que eu acho que vale muito a pena, né? Bora ler aqui? Bora entender melhor o que eles querem fazer. A Disney já possui uma data para a fusão dos catálogos e suas duas empresas, o Disney Pro's e o Star Pro's. A informação vem através de um comunicado da operadora Movistar Chile aos seus clientes, que anuncia que isso ocorrerá no dia 30 de junho de 2024, ou seja, temos uns 4 meses pra acontecer isso aí, mas no mínimo. Vale comentar que a existência de dois serviços é algo que sempre gerou controvérsias entre o público, que ansiava por construir todo o conteúdo de uma única plataforma, no caso o Disney Pro's. O serviço Star nunca conseguiu atrair clientes, tendo ganhado até promoções bem típicas de projetos da gente, né? Pra promovê-lo. Com esta união, os assinantes terão acesso a 879 filmes e 360 séries, que atualmente podem ser conferidos no Star Pro's, que passarão para o Disney Pro's. Além do conteúdo esportivo ao vivo oferecido da SpinN, o novo valor de assinatura ainda não foi formado pela Disney. É óbvio, né, gente, que vai ter, né, um aumento, porque vão colocar mais coisa na plataforma. É tudo uma desculpinha também pra aumentar preço, né, de uma forma que o público não reaja de uma forma negativa. Realmente não faz sentido, né, gente, existir não sei quantos streamings, sendo que pode existir um streamer só que ofereça tudo isso. Pode ser até caro, né, um preço bem salgado pra algumas pessoas, mas vale a pena porque, né, é muito material. Eu acho, assim, que um streamer tem que oferecer o máximo de material que ele puder, né. Tem que ter desenho, tem que ter série, tem que ter novela, tem que ter filme, tem que ter documentário, tem que ter esporte, tem que ter reality, tem que ter ao vivo. Eu acho que é uma forma de você, talvez, competir com a programação. Inclusive, eu queria muito que os streamings também lançassem uma programação ao vivo. Tem a programação agora fast, né, eles colocam pra passar coisas, mas realmente montar uma grade de programação. Eu acho que até uma forma deles, talvez, começarem a competir ainda mais com a TV aberta, porque a TV aberta não tem isso, né, de a hora que você quer. É um horário pré-programado e segue uma programação linear. Ah, no streamer não, o streamer tem alguns canais ao vivo, mas são canais que reprisam as coisas de forma ininterrupta, né, tipo maratona. E tem os produtos lá pra você assistir na hora que você quer, mas não tem uma programação ao vivo, que poderia ser feita também, e eu acho que talvez no futuro seja um próximo passo, né. Criar programas, já pensou? Tipo, uma Fátima Bernardi ser contratada pela Disney pra comandar um programa ali, que passe naquela faixa, que depois fique disponível, tanto no canal Fast e tanto na opção World Demand, pra você assistir na hora que você quiser, é um passo que eu acho que eles poderiam arriscar aí, viu. Nenhuma plataforma fez isso, né, de manter uma programação de domingo a domingo, com várias novidades e programações parecidas com a programação de uma Globo, de uma SBT, de uma Record. Pega a dica, viu, Disney Pronto. Beijo! Até daqui a pouco. Valeu!